E temos lançamento para Oxi. E agora é Patrício para o empate. Patrício a ser surpreendido. E aí está o empate para o West Brom. Foi o jogador que tinha empatado contra o Liverpool, o Ajaí. Deu o primeiro gol do West Bromwich na vigência ao Ardice. Ação, a bola parada para o Alvarampton, Fábio Silva. O Toros aqui. Entrar ali em Mateus. E vamos ter o quê? Mais um penalti. Do Cody. Mais um penalti a favor do West Brom. No primeiro derby do Black Country. E o Cody participa. Falta cometido. Parte para a bola para o Escaro de Mateus. E o 3-2 para o West Brom. No Molina. E de repente, Luís, tudo se altera. Na casa... Está a pedir a penetra bater. E agora o Scalham Robinson. Atenção ao West Brom. Está Pedro Neto a bater. E vai lá. Remato da Fogasilva. E aí E aí E aí E aí